Salve, amigos de beleza. Sejam bem-vindos ao canal que está trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Pai na net, kkkkkk, com a participação de Humilde, Chiba e Miggs. Bom, é lá do canal do Scottonauta, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Eu não lembro agora aonde, eu ouvi esse outro vídeo que fala sobre criança na internet, porque foi do Felka, se eu não me engano. Agora é Pai na Net. Então, bora ver como é que é essa parada aí, como é que ele estará mostrando esse vídeo pra gente rir um pouco, beleza? Com certeza. Mas antes de deixar seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia. Reita-se a poderosa Black Shark estaria em cima. Pegue beijão à vontade, continue me dando visualizações e aproveita a nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. E sem enrolação, sem nenhuma hora, bora para o que interessa, direto para o Rearte. É claro, depois da vinheta. Valeu. Alexandre Mária. É o seguinte, galera, de cowboy e de peão. Mais uma vez, eu estou deixando aqui os seus melhores amigos aparecendo junto de vocês no comecinho do vídeo. Eu não quero saber se você não conhece. Eles são os seus melhores amigos agora, tá entendendo? Eu decretei. Eu vou pedir mais uma vez para vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos. Ativarem o sininho e deixarem o like nos vídeos, que vocês vão estar me ajudando muito. Assim, com certeza, vai ficar mais fácil de eu pegar os 100 mil inscritos esse ano, né? Se vocês puderem, me sigam no Instagram e no Twitter. É arroba escotonauto em tudo. E fica mais fácil para nós conversarmos por lá, beleza? Entrem no Discord, que está na descrição. Um abraço e bora para o vídeo. Paz na net. Ah, esse aqui é isso. Por isso que você me chamou para gravar esse vídeo? Caralho, não é por isso, mas agora eu acabei de perceber. A escolha de hoje foi meticulosa. Porque eu peguei duas pessoas que não têm escrúpulos nenhum, que é eu e o Mude. E duas pessoas que reem de qualquer merda, que é o Tiba e o Miguel. Não é bem assim, não. Olha lá, oi, papai. Só dizer aquilo ali, eu nem quero dar risada, tá vendo? Como não, mano? Curupira. Vira, mano. Não sei, eu não sei. Agora ficou uma dúvida se, tipo, a filha chama Curupira, se o pai digitou errado. Eu acho que era para ser Camila, não era? Porra! Mano! Não, com certeza. Muito provável. Ó, mãe, me dá a ideia real. Vou fingir que estou morto. Pode nem. Eu tenho certeza que se eu mandar isso aqui para a minha mãe, ela vai falar, tá vendo? Só isso? Mais nada. Por que o cara falou, pera, uma mãe jovem? Mano, esse cara acha que é, tipo, jovem mandar sticker? Tem que ver meu pai. Caralho, o que meu pai mais faz é me mandar sticker do Galvão Bueno fazendo joia. Pai, minha mãe não quer ser fitinha. Bora ser fitness nós dois, para a gente ficar gostosão para a chuchuca. O de vocês. Que isso, cara? O sticker. Olha aí, olha aí. Mano, eu estou achando que os pais estão ficando mais próximos dos stickers, hein, velho. É, muito provável. Como me usar stickers, eu não uso. É verdade, Miguel. Vou te passar umas boas. Jesus empinando a moto, Mário arregaçando o pulo. Aí você manda para todo mundo. Bom dia. Bom dia de pau duro. Só manda muito para mim. Ah, era a mother? Ah, nossa, era a mother. Espera, nossa. Ah, não, 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 não. Oi, família. Com a graça de Deus, amanhã já vou fazer a operação do meu óleo. Óleo, não. Óleo, óleo. Nossa, óleo. Nossa, óleo. Nossa, mano. Não, é possível. Vai, tio Lol, filha da mãe. Quantos dias que não pode beber cerveja? Não, mãe, o que tem a ver o óleo com a cerveja? Sexta-feira, dia de bebê. Ah, essa segunda-feira, pede uma cerveja. Tá vendo, né, Miguel? E minha moeda? Pode abrir. Pera, estou confuso. Quem falou o quê? Era uma pergunta, eu pode abrir a pergunta. Pode abrir? Pode, abre aí. Que porra é? É a moeda, pai? Que isso? Não me passa pra mim. Suf. A mãe do Tiba aí, ó. Faz o WhatsApp da mãe do Tiba. Até o emotezinho que respondeu. Olha a cara do Tiba. É verdade. Mano, o pior é que eu sempre mando esse emote, cara. Fotógrafo registra birra de macaco após mãe interromper a brincadeira. Olha você quando fazia birra. Caramba, ela fala que o filho é macaco. Que porra é essa, cara? Comparou o filho com o orangotango? Que porra é essa, mano? Engraçado que ela também se comparou, né? Porque ela é a mãe. É, pô, exatamente. Mano, é tipo minha mãe me chamando de filha da puta. Mano, não, não, não. Nem fudendo. Nem fudendo. Mano, agora que eu entendi. Nem fudendo, cara. Eu não entendi, cara. Agora deixa eu voltar de novo pra ver se eu entendo. Não, nem fudendo. Peraí. Nem fudendo. Peraí, é... Dibla, 10. Dibala, ok, Diba. P***a merda. Dibala, Dibala, número 10, caralho. Burro. Agora eu não entendi o que tem esse hamster aí. Eu também. Mano, agora que eu entendi. Nem fudendo, cara. Agora que eu entendi. Não entendi. Na minha mãe faz isso. Hoje a madrugada vai ser quente. Arthur brigou com o Fiuk ao vivo. De onde chorou por causa do Rodolfo. Caralho, é o comentarista. Falou o negócio do cabelo. Aí o Rodolfo falou. Gente, mas... Matou a minha lindade. O principal foi isso. Agora a Pocah comeu o Arthur. Que isso, Pocah? Que isso? Eu não vi essa parte do Big Brother, não. Vou começar a assistir Big Brother. Como assim, bicho? Como assim, caralho? Pocah comeu o rabo do Arthur. Ele tá chorando. Não, além de fazer isso, ainda ficou falando um monte com o cara. Ah, mano, eu não acredito que eu perdi o jogo logo esse dia, velho. Vinícius, põe essa foto aqui de perfil no Facebook. Tá mais bonito, filho. As meninas vão pensar. Nossa, ele lava o pinto? O quê? O quê? Você vai me dar pra mim? Vinícius? Por que que eu lavo o pinto e você tá em gold? Por que essa foto, cara? Tá tudo errado. Oi, boa tarde, minha filha. E aí, pai? Tô de boa só na Tocahia. Tocahia? Meu sogro, meu sogro. Ele manda uns códigos. Tipo, tô só na Tocahia. E o cara, que isso, mano? É um espião, mano. É que o Miguel, ele virou pai e ele não pode falar pra gente. A gente só vai saber quando acontecer. Com a maçonaria. Automaticamente, quando você vira pai, você entra numa seita que só os pais conhecem. Você já ficou na Tocahia, amigão? Sempre. Não fala demais, não, pra não se arrepender. Bebeludo. Eu adorei essa foto. Toda foto de pai aí. Mano, tá tudo perfeito nesse print. Toda foto de pai é exatamente assim, cara. É nessa perspectiva. Tô usando metadinha de My Hero Academia com a minha mãe. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Mano, que foda. Cortou igual o cu a metade da minha mãe. Beleza. Ué, ué, ué. Oxi, oxi. Tá mal desolado essa página. A Vic não vem hoje. Sim, ela vem ou sim, ela não vem? Sim. Paralho, que filha da puta. Nossa, mano. Na cabeça dela deve fazer tudo. Com certeza. É pra mim pedir no iFood, né? Sim. Mary Donnit Fielis. O quê? Mary Donnit Fielis. Mary Donnit Fielis. Mary Donnit Fielis. Donnit Fielis. Caraca, mano. Falou em alemão, mano? Mary Donnit Fielis. I donnit Fielis. Caralho, foi quase. Caralho, quem é? Quem é o quê? Essa criança, quem é? Ah, não, mano. A minha voz aí, eu tô falando. É coisa de voz. É o coraçãozinho, fica em casa, fica em dia. Quem é? É essa criança. Mano, eu tava na sua vez. A voz da rabugeta. Eu parei pra pensar, será que a gente vai ser assim? Donara. Mano, eu vou me forçar. Por favor, eu serei assim. Que que é isso? Tio, você pode me dizer o que significa só, por favor? Pirulipo. Assistindo o Patrulha Canina. Pera, é o cachorro que tá assistindo. O cachorro mandou essa mensagem? O cachorro que você também sabe mexer no WhatsApp, mano. Pai, onde você tá? Aqui. Aqui onde? Aqui. Dos mesmos produtores de sim pra sim ou sim pra não. Sim. Mãe, hoje eu vou pra fazenda do pai do... Com a família dele, tá? Vou voltar amanhã. Não vai dormir com ele, não. Os homens querem a perseguida e depois somem. Que que é isso, cara? Conselhos amorosos que eu vou me preocupar, cara. Ela sabe das coisas. Cala. Mãe, faz chá pra mim. Ah, não. Traz chá pra mim. Tô com fome. Não posso sair da aula. Flor. O que que é isso? O que que é isso? Hã? Foda-se. Olha meu vaso de flor. Meus mesmos criadores de sim. Aqui, agora vem planta pra ser. Flor, foda-se. Amanhã tem churras, hein, mano. Opa, churras onde? Amanhã, 200 produtores de sim, flor. E aqui, amanhã. Amanhã. Amanhã tem churras onde? Caraca. Amanhã. Mãe, não tem almoço. Quem? Quem o quê? Te pego. O pai achando rico, cara. Se vocês receberem um link chamado Pornogrates, não abram. É um vírus que desativa o corretor ortográfico e faz a gente escrever tudo com eros. Eu recebi, mas felizmente eu não abro pornografia. É coisa de satanás. Avisem seus amigos. Não curta, então não me chamaria atenção. Boa mãe, boa mãe. O pai deve ter ficado chateado que ela não entendeu muito. Ah, não. Ah, não. Flor, cara. Tem alguma coisa pra comer ainda? Que pena. Nossa, que pena, meu filho. Olha, minha mãe. A minha mãe já me... Adoro orquídeas. Mano, a minha mãe... Que marmorosa. O cara tá falecendo de fome. Ô, meu filho, que pena. Mas olha as minhas orquídeas, como é que são bonitas. Mano, Alicinho, o problema é teu, cara. Ai, continua, velho. Manda foto de orquídea todo dia. Mano, a minha mãe já fez isso comigo, cara. Eu tô triste. Pai, envia um meme aí pra mim. Eu nem sei o que é meme. É uma imagem com coisa escrita. Rato. Rato. Meu Deus do céu. Eu gantei. Rato. Não tá errado. Não tá errado. Cara, o pior é que esse meme é muito bom, cara. Que meme, porra? Ué. Do rato. Do rato. Caralho. Tô tomando esse chão. Mas queria mesmo era tomar outro chão. Mãe. Qual chá? Que chá que você quer tomar? Mano, 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 mano. Ela tá soltinha. Mano, olha essa porra. O que é, pastor Zato? Mano, na moral. Jogar voando é uma foto dele. Não, não. Eu passava, eu passava. Seu Pix é seu número ou CPF? Ah, não. Ah, não. Ela tacou de novo. Maldita mulher. Paisal. Paisal. Que era algo? Gatorade. Só? Aham. Cento e onze. Quê? Quer dizer. Hummm. Pera, cento e onze quer dizer hummm. Não entendi. É vários hummm. Hummm. Meu Deus. Maravilha. É muito avançado. Nossa, minha cabeça escutiu, cara. Além do próprio tempo. Caralho. Eu vou começar a usar o cento e onze agora. Muito bom. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal. Por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério. O que vocês tem feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro deste canal. Torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados. E também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. E talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu. Tá, gente. Isso daí foi o Escoto Nauta trazendo para nós aí. Um pouco dos pais na internet. Falando coisas aleatórias que não dá para entender. E hummm. Né? Que eu vou ser assim no futuro com o meu filho e com a minha esposa. Se bem que a minha esposa também está nesse mesmo barco dos pais. Então será que eu e minha esposa seremos assim com o Guilherme. Quando ele estiver um pouquinho maior. E a gente fazer um grupo da família. E ficar mandando mensagens. E ele me perguntar se eu posso mandar uma parada para ele. Que eu não vou entender naquela época. E de repente vai ser um meme daquela época. E vocês não vão entender. Porque eu já vou estar sendo um boomer do Ugarai. Provavelmente. Bom, é isso gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react. Se tiver mais algum vídeo desse canal do Escoto Nauta. Deixem nos comentários. O link desse vídeo estará na descrição. E eu peço também por favor para vocês darem uma olhada nesses dois vídeos. Que estão aparecendo aqui agora. Dá essa moral para poder ajudar o Negão. Muito obrigado a todos. Só gostem de mais vídeos. Até a próxima. E valeu.